Coloque-se no mundo político e juntos, limpemos, barremos esse país dessa horrível corrupção. Onde em 2011 tivemos uma corrupção de 90 bilhões de reais, 2012, 96 bilhões de reais, 2013, prefeito Ciosi, a nossa corrupção no Brasil foi de aproximadamente 90 bilhões novamente. E já em 2014 está sendo assinado pela Fiesp, Federação das Indústrias do Estado de São Paulo, um novo número em torno de 90 bilhões. 90 bilhões de reais em um país onde o prefeito não recebeu o salário deste mês passado e nem o vice-prefeito. Em um país onde o superávit primário é estimado em 90 bilhões também. 3% do produto interno bruto é desviado todo ano. 3% do produto interno bruto de aproximados 3 bilhões e 600 bilhões de reais. Então nós precisamos sim, a Academia de Letras do Brasil como uma entidade cultural que se propõe a uma política ativa. Não uma entidade cultural para tão somente trocarem os seus membros, medalhas entre si e títulos. Então, prefeito, os nossos parabéns. Estou honrado em vir pela segunda vez neste município de Mendonça. E mais honrado ainda por neste momento tocar e ver que existem fisicamente políticos honestos que nos dão esperança de um Brasil melhor. Muito obrigado. 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 Obrigado.